E aí galera, tudo certo com vocês? Quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal Para mais um vídeo Agora um vídeo para Esclarecer algumas coisas, né rapaziada Essa nova temporada Que se aproxima aí Vai ter algumas mudanças do canal Também, né? Mudanças Não muito drásticas Podemos dizer assim, né? Mas com um novo membro, né cara? O canal, ele que vocês já conhecem De alguns vídeos aí Mas boa, é sempre bom se apresentar de novo Né meu companheiro? Apresenta aí Fala aí rapaziada Sou o Samuel aqui de novo Então Vai ter algumas mudanças aí, vou deixar o Marcos Falar, né? Que ele é o host, é o dono Do canal Mas a gente vai aí estar se ajudando Porque o Marcos Tanto tem o horário do emprego dele Eu também tenho os horários Escolais, né? Que vai do estudo Mas a gente vai estar fazendo de tudo aí Pra manter o canal lá em cima E manter funcionando, né? Tudo certinho Com bastante qualidade aí pra vocês É isso rapaziada Meio que o Samuel falou tudo, né? Ele vai estar entrando No canal Ele já está desde o começo do canal Praticamente, né? Sempre ajudando nas edições Essas coisas, né? Só que agora ele vai ser mais um rosto Aqui dentro no canal, né galera? E no intuito mesmo, né? De me ajudar com os conteúdos e tudo E pra ajudar o canal também, né? E o que é mais importante Tá trazendo o melhor Pra vocês Porque, galera A gente não comenta, né? Nem pra não ficar pagando de coitadinho Nem nada Mas a verdade é que a temporada passada, cara Foi muito Foi muito punk, né? Pra mim essas coisas É... Um dos motivos era que o time Tava uma merda também, né? Então... É... Qual... Qual motivação Você tem pra estar trazendo os vídeos aqui, né? É vocês São os públicos O público, né? E cara É... Ele vai estar aqui no canal Pra me ajudar É... Ele vai começar a aparecer Com muita frequência Tanto no pré-jogo Quanto no pós No pós-jogo Porque Às vezes vai ficar muito apertado Pra mim, rapaziada Como ficava Apertado na... Na temporada passada Chegou uma época Mais ou menos ali No começo do ano Fevereiro Março Por aí Que às vezes acabava o jogo E o pós-jogo Só ia sair de noite, né? Pra vocês terem noção Era por causa do meu trabalho, rapaziada Não podia estar gravando assim Que acabava o jogo, né? Muitas vezes eu nem assistia Os jogos E aí chegava em casa Cansado do trabalho Tinha que vir aqui Gravar Editar Essas coisas É... Desgasta Querendo ou não desgasta Vocês podem pensar Não, é só vir aqui Sentar Mas é muito mais Do que isso, rapaziada É... Então o SAMU vai estar aí Com a gente agora Cobrindo as competições também É... O foco ainda Vai ser sempre eu Que vou tentar Estar aqui Mas o SAMU Sempre vai aparecer Quando não der pra mim E às vezes vai ser Por um longo período Tá? Eu não vou poder estar aparecendo aqui Por um longo período É isso que vocês vão ter que saber Mas aí o canal Vai estar bem servido com ele Ele é um cara Que entende muito De... De futebol também E a gente vai ajeitando Algumas coisinhas Conforme a temporada, né? A gente tinha que estar fazendo Esse vídeo aqui Explicando isso pra vocês Pra vocês não serem Pegos meio que desprevenidos, né? Às vezes tá eu aqui No último pré-jogo Pós-jogo Quem fez foi eu Aí do nada aparece o SAMU Do nada falando alguma coisa, né? É... Então a gente tá fazendo isso daqui Só pra deixar tudo mais claro Pra vocês Tá, rapaziada? E... E no mais é isso O que precisava estar falando, tá? Não sei se o SAMU Quer acrescentar mais alguma coisa aí Tá, rapaziada? Como que vai ser o seu estilo de trabalho Essas coisas? É, rapaziada É só falar aí que Eu não tenho muita diferença do Marcos A gente, claro, que tem uma visão de futebol Um pouco diferente Mas, claro Tudo abordando no mesmo estilo É... E... Pô, espero que vocês não se incomodem, né? De tá me vendo aqui sempre Eu também vou tá Tentando trazer tudo com bastante qualidade aí Explicando tudo certinho, né? Nos pré-jogos principalmente Também no pós-jogo Analisando o resultado da equipe E eu também sou um torcedor do Tottenham Vou tá aqui fazendo isso Com uma paixão, né? Porque é um time que eu gosto demais Então... Vamos com tudo aí Que vai tá tudo certo Tem tudo pra ser uma temporada De muita expectativa, né? Como já está sendo É, é isso, rapaziada Ele falou aqui O que precisava falar, né? Vai ser assim Agora em diante, né? E é importante demais Pro canal isso daí, né? Rapaziada Porque levando as coisas tudo sozinha Não dá pra crescer, né? Então agora tendo mais ajuda aqui Do nosso companheiro Com certeza a gente vai rumar E mais ainda pro sucesso do canal Todo mundo junto, né? Que é o lema do canal Mas é isso, galera Não tem muito mais o que dizer Só um vídeo curto aqui Pra trazer algumas explicações pra vocês De como vai ser a próxima temporada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like que é muito importante Pra gente continuar crescendo cada vez mais E é isso Até a próxima E fomos!